Quem terminou quando nasce exato? Hoje por ano é o primeiro, quatro por quatro instantes, vai que vai. Aí, eu posso ter perdido já, aqui e agora. Mesmo assim o chuler rima aqui na roda. Eu rimei o dobro aqui no improviso. Não foi suficiente, então vou rimar o triplo. Isso aí não é óbvio, na essência. Eu sei que o importante é ter a persistência. Até porque, ô idiota, tu vai ver o jogo virando, ô saco de chacota. Você fala que não tem culpa de nasce assim. E nem nó preto, e os cana ainda mata meus irmãozinhos. Aí, isso é a resposta que tu queria. O paciente ama, sono, né? De biologia. Mas calma, que sou oito verso, eu sou perverso. Te mato aqui, ô até mesmo em outro universo. Mas olha, ô universo paralelo. É de castelo, de ruínas, da ruína, meu de castelo. Eu sei que o universo é paralelo. Mesmo assim eu sou sincero. Até porque eu sou sincero. O universo é paralelo, a barceleta não é paralelo. Não sei nem o que tu falou. Mas olha só, identifiquei que tu gaguejou. Aí, velho, se liga, a camisa tá canibal. Mas sendo que no rap, Mr. Fuck é canibal. Nesse instante, se for te comparar com o animal, tu é elefante. Não incendeia. Aí, se tu for pro fundo, não bateu vulgo, é baleia. Olha só, se liga, meu parceiro. Veja como o car que chega ainda tá ligeiro. Olha só, você agora nessa fala até vacila. Elefante sagrado na Índia, hoje tu é na vila. Ô, seu babaca, mentira, que na Índia não é elefante. Bata é sagrada. Com argumento, posso perder a simpatia, ganhando conhecimento. Mas queixa é um elefante. Eu acho que isso é um burro falante. Você não identificou a minha rima e tá achando que conhecimento faz uma obra-prima? Ô, seu moleque, tu falou assim. Eu amo rap, só que na verdade, o seu babaca é vários elefantes. Ama nada. Que isso, cara? É isso, cara? E trocadilho postado. Se amasse igual o vinho blindado. Aí. Na moral, como eu disse, eu sou sincero. Tu me amassaria se o meu vulgo fosse teu chinelo. Vacilão. Ele tá oprimido no chão. É meu chinelo, R.A.P. Olha o chinelo. Tá mais inteiro que você. Aí. Te liga, parceiro, você pode quebra. Porque eu tô te amassando o meio da primeira fase. Então, para de me derrotar antes de fazer rima. Teu chinelo tá inteiro. Tu não intera uma bebida. Sem neurose. Tu fode. Na minha cara, tu não me enxergar. Quer ser rote. Aí, eu vou te passar um voto. Amigo. Quem tem filho barbado é gato. Aí. Sustenta o teu vício. E me ganhar na batalha é bem difícil. Quem tem filho barbado é gato. Deu pra perceber? Com certeza não é seu caso. Você se for por esse pensamento, tu é filho de cachorro. Então, tranquilo, parceiro Tatega. Ele pede o completo e na mão já tem a seda. O resto é rote. Recurreco, recurreco. Rote, rot. Rote. Para o Luparacina.